O Jornal André Amorim Tudo bem com vocês? Tudo bem aí? A partir de agora o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Vamos às manchetes Hoje é segunda-feira 26 de março de 2007 Edição 92 Equipe de Cabral importa mais um projeto da Colômbia Taxistas terão linha direta com a Secretaria de Segurança No caderno ataque do Jornal Dia Só falta um Vasco Vasco arrasa Flamengo no Maracanã Mas conta o pé direito do goleiro e Bruno evita o milésimo gol de Romário Gravidez precoce custa caro Estas são outras notícias Você vai saber logo mais após o intervalo No Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Muito bem, muito bem, muito bem Lembre conosco uma notícia de 10 anos atrás Veja no caderno de economia do Jornal Dia O anúncio do HSBC No caderno Aliás O site de Udia Online é www.udia.com.br Continua a promoção fanáticos por chocolate Pedro, Aline, Ayrton e Fernanda querem todos Juntando 3 selos e pagando 10 reais e 50 centavos Você receberá o ovo de Páscoa do seu time Que vem com um brinde Um torcedor em miniatura É, e... Pode ser do Vasco, do Fluminense, do Botafogo ou do Flamengo É a promoção fanáticos por chocolate É, pessoal, a Páscoa vem chegando, hein É, e o Jornal Dia de segunda a sábado custa 1 real O Jornal Dia de hoje custa 1 real, tá certo? E agora vem aí pra vocês As notícias CBS FM Your favorite oldies all weekend long CBS FM The best oldies all summer long CBS FM Hot hits Kiss FM Muito bem, vamos lá Jornal André Amorim Jornal Chico de notícias até o fim Pera aí, avó! Bom, vem aí agora as notícias Ainda não! Bom, vamos lá, vamos às notícias 8,6 bilhões do orçamento da União irão para o Bolsa Família E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Muito bem, equipe de Cabral importa mais um projeto da Colômbia Taxistas terão linha direta com a Secretaria de Segurança Motoristas do Rio, Niterói, São Gonçalo e Baixado Fluminense vão ajudar no combate ao crime No caderno do ataque do Jornal Dia, só falta um Vasco arrasa Flamengo no Maracanã 3x0 Mas ponta do pé direito do goleiro Bruno evita o milésimo gol de Romário Por pouco, Romário não marcou seu milésimo gol ontem no Maracanã na face de vitória do Vasco 3x0 em cima do arquirrival Flamengo O goleiro Bruno evitou com a ponta do pé direito, aos 43 minutos do segundo tempo, a festa do baixinho O gol, 999, saiu aos 33 minutos da etapa final, aproveitando o cruzamento de Renato Leandro Amaral abriu o marcador e Abedi fez o segundo do Vasco Líder isolado do grupo B, com 9 pontos Aliás, do Vasco, líder do grupo B, isolado com 9 pontos O Flamengo está quase fora da Briga da Taça Rio Também puderam, o Vasco colocou, ou melhor, o Flamengo colocou o time reserva O time original está na Taça Libertadores, está lutando na Taça Libertadores E vai jogar na final do estadual Bom, gravidez precoce custa caro No Rio, uma a cada oito adolescentes é mãe O atendimento custa 14 milhões de reais à rede pública Na coluna de Lácio Malta, no jornal Dia, ensino na baixada Caxias vai ganhar a Universidade Pública Tecnológica Na coluna de Regina Rito, no caderno O Dia D, a fila andou Luma de Oliveira circula com um novo namorado no Rio Força Nacional faz sua maior apreensão 300 quilos de maconha Crise aérea Voos atraso em ministro manda demitir ou dispensar Como queira, em São Paulo Professor morre atingido por bala perdida em Manguinhos A última do jornal André Marim Médicos devem ter gratificação para trabalhar longe e em área de risco Ah, um abraço aqui para o Marcos Túlio Que mandou um abraço para o www.vidiotas.com.br www.vidiotas.com.br Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Marim, edição 92, de segunda-feira 26 de março de 2003, de 2007, quer dizer Fica por aqui Tchau pessoal A gente se vê por aqui Um super vídeo para vocês Um super vídeo para vocês Um forte abraço e... Fui! 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 Se inscreva no canal.